Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu chamo Nairlon Sampaio, eu sou zootecnista e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o segundo passo pra gente recuperar essa capineira como eu mostrei pra vocês, a gente ia cortar todo o material um momento, se você não assistiu o primeiro vídeo clica aqui no card, que você vai ser redirecionado pro primeiro vídeo aqui a gente tá seguindo uma linha de raciocínio então você precisa saber o que a gente tá fazendo aqui e pra isso você assiste o primeiro vídeo, depois volta pra cá, tá certo? hoje, como a gente retirou o material já aqui tá jogando calcário, tá? e por que a gente vai jogar calcário se já tá implantado? pode fazer isso? pode pessoal, a gente pode colocar calcário mas como é que a gente pode colocar calcário? como é que é a melhor forma? como é que é a melhor forma de jogar calcário? retirando o material como a gente fez aqui e colocar no período chuvoso porque eu vou ter uma reatividade maior do calcário ele vai agir mais no solo de forma mais rápida porque vai ter umidade vai ter chuva molhando esse calcário aqui e vai reagir pra melhorar o solo por que que eu jogo calcário no solo, pessoal? o calcário, ele é um regulador de pH certo? e aí, como ele vai regular o pH ele vai fazer com que as plantas tenham uma facilidade de absorver os nutrientes se eu jogar adubo aqui e não jogar calcário o que que vai acontecer? eu vou perder adubo porque o pH não vai estar isso mediante análise do solo, claro se eu jogar aqui e o pH estiver desregulado pra planta, tiver a mais ou a menos eu vou ter que corrigir esse solo nossos solos brasileiros aqui são naturalmente ácidos então a gente coloca o calcário pra diminuir essa acidez certo? como tá ácido ali a raiz não consegue absorver os nutrientes e ela vai estar susceptível a pragas, doenças e não vai ter uma produção tão interessante colocamos calcário aqui primeiro, retira o material e joga calcário hoje é o dia eu vou mostrar aqui pra vocês como é que a gente vai jogar e fica comigo aqui até o final vou mostrar pra vocês nos outros vídeos como que vai ficar essa capneira certo? então se você gosta desse tipo de vídeo gosta de ver a gente assim clica no like aqui embaixo e deixa o seu comentário o que que você tá fazendo na sua capneira você tá corrigindo? você tá adubando? você sabe a importância? a gente vai trocar ideia com você aí nos comentários é a forma direta que a gente tem de falar diretamente com você o que a gente fala mas é de uma forma mais geral quando você comenta a gente pode conversar e saber a sua realidade tá certo? e se ficou alguma dúvida já sabem também deixa aqui embaixo que eu respondo todo mundo às vezes pode demorar porque a gente tá trabalhando aqui é azul o campo e a gente trabalha com consultoria em pecuária como aqui é uma área pequena a gente vai jogar com auxílio desse balde e dessa vasilha aqui estamos jogando aqui já foi jogado aqui e estamos jogando aqui só de um lado certo? depois a gente vai voltando e jogando do outro lado aqui ó ah Nailo era interessante incorporar com certeza pessoal era mais interessante mas como já tá implantada a cultura e a gente tem realmente que pra aumentar a produção corrigir o solo adubar então a gente não vai né passar a grade aqui seria quase um crime se eu tiver um solo um solo não desculpa se eu tiver um capim que não tá tão bem implantado né tem algumas falhas eu posso passar uma grade leve mas no capim de corte geralmente isso não acontece né não fica tão interessante pra gente passar a grade porque tem ó se eu passar a grade aqui eu destruo tudo mesmo uma grade leve então o capim de pastejo a gente consegue fazer isso aí dependendo da implantação dependendo da falha que tiver no capim tá mas no capim de corte é mais complicado colocando aqui ó pronto pessoal finalizado aqui a gente colocou o calcário e a gente vai dar um tempo pra esse calcário reagir porque como eu falei anteriormente a gente primeiro precisa corrigir pH do solo pra que a planta tenha uma condição que ela consiga absorver esse nutriente se a gente colocar calcário e logo em seguida colocar o adubo como o solo vai estar com pH né não corrigido ainda né nem parcialmente corrigido se a gente colocar esse adubo esse adubo vai ser perdido né quando vem a chuva vai lixviar o que é lixviar? vai descer aí e a planta não vai conseguir absorver ou então a chuva vai levar certo e além de servir pra essa capineira vai servir pra aquele capim ou pra outra coisa ali certo? então o que a gente precisa fazer né recapitulando aqui um pouco pra vocês primeiro retirar material tá retira todo que tem material pra que? pra que não ocorra isso aqui ó mesmo em pequena escala ocorreu a gente demorou um pouco né pra colocar o calcário mas imagina isso aí em larga escala e repetindo também é deixar o tempo né de reação você aproveita limpa a moia deixa o tempo de reação do calcário pra depois você jogar o adubo jogar o calcário no período chuvoso olha aqui ó a gente acabou de colocar e lá vem aí um torozinho aí pra gente né uma chuva pra molhar todo esse calcário pra ele incorporar pra ele ter uma reação aqui né ele ficar reativo pra que favoreça aí baixe esse pH né baixe não eleva esse pH um pouco e diminua essa acidez ok vamos trabalhar vamos produzir e até a próxima esse foi o vídeo de hoje tchau